Você está assistindo o meu terceiro episódio de Minecraft Celeste E eu virei policial Mas calma que tudo tem uma explicação Tudo começou quando o Tocton me chamou pra conversar Aô, Bani Oi, Tocton, tudo certo? E nessa conversa ele me propôs uma ideia E como eu tô precisando de policial Porque a gente vai ter a delegacia Só que a gente não tem policial, né? A gente precisa de alguém pra cuidar da cidade Eu estarei propondo isso pra você, meu O que você acha? Eu? Ser uma policial? Sim, você foi uma das pessoas mais confiáveis por enquanto Eu acho nada mais justo você cuidar dos outros Já que você tá sempre de olho na fraquinagem deles Eu acabei aceitando Mas com isso eu tenho que precisar construir a delegacia Aonde que eu fui me meter? Primeiramente, vamos fazer uma lista dos materiais que eu vou precisar E pra isso eu vou usar esse canhão Que, ironicamente, serve pra construir Eu queria ter noção disso quando eu comprei por 50 cristais o Pokeru Chegando aqui na cidade celestial Aqui é o lugar onde a gente vai construir a delegacia Só colocar o canhão aqui E ele vai gerar a lista de materiais pra gente Beleza, já temos a lista Só que... O que que é aquilo dali? Fofoleste By Muffin Meu Deus Saiu o novo jornal da cidade Carinha feliz Se você sabe de alguma informação especial para o nosso jornal Não existe Contactar Pode encontrar-nos no prédio do próprio jornal E deixar a sua sugestão Sugestão com J? É com J? É, talvez em português de Portugal seja Mas enfim Na caixa de sugestões Oxe, agora tá com um G Contribua com... Por que que tem um M aqui? Também com seu dinheiro para apoiar o jornal Hiro, o antigo candidato a prefeito da cidade de Celeste Está desaparecido há uns dias E alguém espalhou cartazes de procurado pela cidade Até o momento a sua identidade é desconhecida Se alguém souber o que aconteceu com o ex-candidato Hiro Por favor, avise Avise-nos Avise-nos de imediato Edição 1 Meu Deus O Hiro tá desaparecido Nossa Complicado, né? Bem, vamos coletar esses materiais logo A primeira página já foi Só faltam mais cinco Socorro Mas eu sei exatamente como eu posso agilizar esse processo No caso não vai ser bem eu, mas enfim Bela! Vou de casa! Bela! Oi Milena! Oi Bela, tudo bem? É, então eu meio que queria te pedir um favorzinho Você por acaso, assim Pegaria alguns materiais pra mim? Depende Quais? Tá nessa lista aqui, ó Pode ver Caramba, quanta coisa Mas quanto que isso vai custar? No caso você é minha irmã Então sai de graça, né? Não, 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 não Tá, tá bom Vai sair de graça Epa, valeu, valeu Então daqui a pouco eu volto, tá? Tchau E enquanto a Bela pegava esses materiais pra mim Eu fui em um evento muito importante Realizado por ninguém mais, ninguém menos Do que o nosso prefeito Toquetão E esse evento era basicamente Uma festa que eu tô preparando já faz um tempo aqui na cidade Ó, que coisa boa E onde é que é essa festa, mano? Vamos lá, vamos lá Tô ansioso, hein? Eu preciso que vocês me sigam E bom, assim que eu cheguei na festa Eu pude perceber que ela era um pouco Peculiar Poxa, o que que é isso? Chá e a manteigada, como assim? Ah, isso aí eu não sei, mano Isso é coisa de porquerude Meu Deus, ela se mexe ainda Como assim? Meu Deus Tá, mano, tá muito bonito esse lugar aqui, Tom Nossa, esse lugar aqui tá incrível mesmo Olha só pra isso Ô, louco O pessoal já tá aqui já Tem muita gente aqui, mano Meu Deus Caraca Chamou o mundo todo pra festa A minha toca Olha, a Tamirela 13 tá aqui Ela fala Oi A mofinha é falsa? Como assim? Que isso, gente? Revelações aqui Tem um mente aqui Gente, bora dançar Bora dançar Vamos, vamos Cadê a música, DJ? Alexa Toque My Little Pony My Little Pony Rádio no Spotify Nossa, essa é a braba Meu Deus Nossa Que isso? Se liga no passinho Se liga no passinho Bora, bora Olha o passinho Olha o passinho Eita, não tá fazendo Eita Toque Tom Que que é isso? Nossa Meu Deus O que que tá acontecendo aqui? Nossa Foi bem no final da música É Agora eu tenho um anúncio Pra fazer, galera WW sim Eu sou o Minecraft 2 TopCraft 2 não existe Sim, Minecraft 3 Lá não sai em 2032 Exatamente no dia 24 do 11 Às meio-dia 32 e 32 Ele vai vir com adições Tipo os quadros Novos portais Desaéder E o inimigo do TopCraft Esse é o que que tá escrito Oi? Eu não tô entendendo nada É, no final das contas Ninguém entendeu o pronunciamento E a gente só foi embora E eu, no caso Fui cobrar a Bela Pelos meus materiais Bela Bela Cadê meus materiais? Oi, Bela Pegou tudo? Verifica aí se tá tudo certo Tá, vamos Deixa eu ver Nossa, tá tudo aqui Aí sim Valeu, Bela Valeu É isso Só tem mais uma coisa Que eu queria te perguntar Outro dia eu falei com você E você tava com uma arma Você, você tá Por acaso Você tá fabricando armas? Você tá falando disso daqui? Essa mesmo Essa mesmo Será que você pode fazer uma dessa pra mim? Eu te pago com cristais Eu pago Aham Sei Eu pago, é sério Ai, socorro Como policial Eu preciso de uma arma E agora eu finalmente achei alguém que possa fazer isso pra mim Eu só não esperava que ia ser minha própria irmã Mas enquanto ela faz essa arma pra mim Eu tenho que construir a delegacia Com esses materiais Eu posso começar a construir a delegacia Ou melhor Colocar o canhão pra construir pra mim Eu sei que isso não faz o menor sentido Mas é assim que funciona Beleza E eu espero que esteja tudo certo Espera aí Tá funcionando Nice Agora eu só preciso esperar Meu Deus Esse canhão é muito útil Ok Parece que já ficou pronta Meu Deus Essa aqui é a nossa delegacia Mas eu ainda tenho algumas coisas pra arrumar E pelo visto Ele não substituiu o chão E nem colocou a cama As portas Tá faltando um monte de coisa aqui Meu Deus Vou ter que Ixi 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 Faltou coisa aqui em cima Ah não Ele não construiu a segunda parte Será que faltou material? Impossível Não Tem coisa aqui ainda Oxi Tá faltando concreto azul A Bela pegou azul claro Tinha que ser a Bela Pronto Agora vai Ok Eu acho que dessa vez foi tudo Deixa eu conferir As camas foram colocadas Tá sem chão Peraí Quê? Nossa Isso aqui é muito bugado Meu Deus Isso aqui é muito bugado Só tem esse chão aqui Que eu preciso consertar Ah deixa eu ver Ô ô ô ô Senhores oficiais Cadê? Oi Heiro Tudo bem? Seja bem vindo A nossa delegacia Você tem algum problema Pra poder relatar? Nossa Você que é a nova policial aqui Da cidade celestial? Uhum Eu sou Ô que legal Bom Sob problema Eu trouxe problema aqui pra você Vixe O que aconteceu? Então Lembra que tinham roubado A ovelha da Bela? Tinham roubado a ovelha da Bela? Roubaram Roubaram Meu Deus Mas quem que roubou? Então você sabe que aqui Na cidade Vem aqui Bom Como você é uma policial Você é uma boa conhecedora das leis Mas vamos ressaltar aqui rapidinho? Certo Olha só Tá vendo aqui? Leis de Celeste Uma delas é proibido roubar players Ou sequestrar pets e pessoas Entendeu? Uhum A primeira lei E cara Praticamente Isso aqui se enquadra Só que Olha que ironia Pega aí Deixa eu ver Viu o Tocton com seu pet? Meu Deus O Tocton com a Jamile? Exatamente Foi o Tocton que pegou Ok ok Essa história tá muito estranha Eu não acredito que isso aconteceu Logo no meu primeiro dia A exercer do posto de policial E você provavelmente deve estar se perguntando Mas ele é o nosso prefeito? Então foi ele que criou essa lei? Meu Deus Não faz sentido Que hipócrita Depois disso eu e o Hiro Fomos atrás do Tocton Pra intimar ele Sobre essas acusações Caso ele não apresentasse Nenhuma prova contra Ele seria preso Tocton? Oi Nelly Tudo bem Tocton? Tocton Oi Mano Você tem que se explicar Pra gente Então depois da gente apresentar Todas as provas e indícios Que recebemos de ele ser o seu gostador Da Jamile Tudo que ele disse foi Não fui eu Esse foi literalmente o único argumento dele Você tem alguma prova De que isso aqui seja falso? Ele não apresentou nenhuma prova contra E a gente só tem provas a favor Então acho que eu posso considerar Você culpado Tocton Vamos com a delegacia logo ali na frente Mano não fui eu Eu juro Você tem alguma prova? Não Mas não fui eu Então pronto Por que eu faria isso? Então pronto Vem logo Mas não fui eu Vai logo Tocton Eu não mano Fica aí Fica aí Até a gente resolver esse problema A gente vai averiguar tudo Por enquanto você é o maior suspeito Tchau Ô Mi Você não vai confiscar os itens dele não? É verdade Tocton não tinha nada demais no inventário Nem nada que incriminasse ele mais ainda Com uma prova exata Mas o Hiro me chamou pra conversar sobre o assunto O que você ia falar Hiro? Toma cuidado com ele Porque ele é um pouco astuto Tá bom? Então eu deixo ele nas suas mãos aí Vamos dar uma olhada Depois você chama a Bela aí Pra ver se vocês descobrem Onde que ele deixou a Jamile Certo, certo E caso você tenha alguma outra atualização Alguma outra prova Não hesite em me falar, ok? Ok Só que é que tá Essas provas não foi eu que peguei Foi a Muffin que fez, né? Acho que Foi ela que escreveu o livro Então se tiver mais informações Eu acho que ela vai ter Então fala com ela um pouco Inclusive Você não tava desaparecido? Ah, é porque um mosquito me picou Aí uma moça me sequestrou Aí eu ficarei dentro de uma casa meio doida Entendeu? Aí eu acordei Aí eu vim pra cá Passou três semanas E eu fiquei ruim, entendeu? Aí eu voltei E aí eu vou ai fe bis Antes dei Oi Ei E aí Eu vou ai feij curve